A CIDADE NO BRASIL O programa Alô Esporte Com apresentação de Luciano do Esporte e Wender Carudo Olá amigos, boa noite, sejam bem-vindos Estamos aqui ao vivo para mais um Alô Esporte Aqui na melhor, na nossa Alô TV Clique no link aí e acesse nossa live Tudo ao vivo, hoje programa recheado de informações Boa noite Carudo Boa noite Luciano, boa noite a todos os internautas Ligadinho aqui no Alô Esporte Muitas informações, compartilhe aí Compartilhe com todos os seus amigos aí, com todos os seus parentes Mais um programa Alô Esporte É isso aí, hoje tem Goiás, tem Vila Nova Goiás que já entra em campo, já agora dentro de poucos minutos Tem Goiás Vila, tem também a Canedense Peneirada amanhã, vamos trazer todas as informações Pedal, tem a equipe de pedal também Que está movimentando a cidade Hoje temos convidada Estamos aqui, vamos receber a nossa amiga Jéssica, Jéssica Lohane Que é atleta de natação Então tem tudo isso e muito mais No próximo bloco aqui no Alô Esporte Está no ar O programa Alô Esporte Com apresentação de Luciano do Esporte E o Ender Carudo Iniciado em agosto de 2018 Com o sonho da minha esposa em ter uma escola diferenciada do que tinha na cidade Aos poucos a gente foi crescendo Mostrando para que viemos à cidade Para que viemos mostrar aos alunos um ensino de melhor qualidade Nós temos o diferencial Hoje voltado para o ensino integral Com atividades extras Seria aulas de balé, karatê, educação física, muay thai Aulas de reforço Para aquele pai que trabalha o dia inteiro E não tem como fazer o reforço em casa A gente faz aqui na escola Então nós tivemos um momento muito difícil Foi o início da pandemia Praticamente a gente ficou sem ponto de vista Porque a gente não sabia o que ia acontecer A gente conseguiu segurar o máximo possível dos funcionários Demitimos pouquíssimos E a gente conseguiu manter Mesmo com a dificuldade A alta inadimplência, invasão de alunos Os pais perdendo emprego A gente tentando ajudar E a gente foi mostrando o nosso diferencial nas aulas online A gente teve um acompanhamento das aulas online Com as crianças Com a parte de ensino, educação infantil e fundamental E com isso os pais foram entendendo a necessidade De não abandonar a escola Não deixar a escola morrer E assim a gente foi cativando Sou professora da cidade Tanto do estadual como do municipal E eu sempre tinha um sonho de ter uma escola Acho que toda professora tem um sonho Em ter sua própria escola Eu sempre busquei fazer o diferencial Onde eu passava, no município ou no estado Porque eu acho que trabalha com o coração E quando eu tive esse sonho De montar uma escola Principalmente por causa da minha filha Quando eu precisei colocar a Mariana em uma escola Eu olhei todas e pra mim não me chamava atenção Turbinete Telecom traz muito mais qualidade e velocidade para você Com planos fibra ótica de até 450 mega E a Turbinete é muito mais que internet Nossos planos contam com a proteção do super aplicativo Hero E traz também mais de 60 cursos Com o qualifica cursos Escolha o plano ideal para você E conecte-se com a nossa evolução Assine agora pelo WhatsApp Meia dois três cinco doze zero sete quatro três Turbinete Telecom Conectando pessoas Está no ar o programa Alô Esporte Com apresentação de Luciano do Esporte E o Wender Carudo Amigos voltando aqui com mais Alô Esporte Eu quero aqui mandar um abraço para todos os colaboradores Da maisbetes.com Apostas esportivas Para parceiro oficial Aqui do Alô Esporte Então E olha aqui para vocês Gente Carudo Olha lá Como eu disse aquele dia na segunda-feira Mais de 132 mil reais Só para Senador Canedo Então a galera de Senador Canedo é pé quente Mais de Exatamente 132 mil Seiscentos e quarenta reais Em premiação Para os apostadores Senador Canedo Então gente Aposte Confie Pode procurar um colaborador Da sua confiança Acesse o site Maisbetes.com Ou o próprio colaborador Te envia o link Você vai ver as opções de apostas Coloca o valor desejado Já vai saber qual o valor de retorno E só registrar Via Pix Tudo com muita comodidade Menos de 72 horas Seu prêmio é liberado Então Pensou em apostas esportivas É com a Maisbetes.com Carudo Falando em Maisbetes Está entrando em campo agora CSA e Goiás CSA e Goiás Eu apostei no Goiás Com certeza Goiás hoje bate O Goiás ganha 2x0 E hoje Com certeza Verdão Tentando se reabilitar Vem de resultados ruins Mas com certeza Diante do CSA Jogando fora de casa Mas tem tudo para trazer Três pontos aqui para a Goiânia E o Vila Nova Carudo Mais uma vez Jogando em casa Ontem Mais um tropeço 0x0 Diante do Brasil de Pelotas É o Igor Bem armando ali A equipe ali Bem defensiva ali Não está tomando gols Mas também não está fazendo Não está fazendo Não está fazendo Não está em operante Como fala E empate Empate dentro de casa Realmente faz falta São dois pontos Que vão fazer muita pauta Se não me engano É o terceiro É o quarto empate seguido Em casa Então é muita coisa Vila Ganhou A última vez que o Vila ganhou Foi lá no campo Da Aparecida de Goiânia Será que a gente vai ter que levar Vai ter que ir lá Vila Carudo Falando em Aparecida Goiás Vila Nós temos a nossa Agremiação Esportiva Canedense Que está cada vez mais Se fortalecendo E amanhã Começa o início De um grande sonho Para você que quer ser Atleta profissional de futebol Amanhã Carudo Tem a peneirada Grande peneira Aqui no estádio Plínio José de Souza Peneira da Canedense Para atletas Nascidos Entre 2001 Até 2006 Então já fiquem ligadinhos Meninos A peneira é aberta Para todos Que quiserem participar Tem uma taxa Mínima de 30 reais Para você estar participando Tá Lembrando que a Canedense Tem toda Uma estrutura Para estar fomentando Oferecendo aos atletas Então Tem essa taxazinha Então A partir das 13 horas Ali no estádio Plínio José de Souza Lembrando que Todas as medidas Devem ser seguidas Só entra com máscara Tá bom Apenas um acompanhante Por atleta Tá bom E tem que Também Volta o banner aí Marcelo Fazendo favor Tá no jeito Você tem que Preencher uma ficha Antes E a ficha de inscrição Você vai requisitar Ali no número No WhatsApp 99411 7718 Então requisita Sua ficha de inscrição Preenche lá Leva o dinheiro Trocadinho Tudo com maior comodidade Que a equipe Técnica da Canedense Estarão lá recebendo vocês De 15 a 17 de julho Então quinta, sexta e sábado Início de um grande sonho Né Carudo É isso aí Vamos lá Carudo Pedal A turminha do pedal Quero mandar um abraço Para toda a turma Do Quati MTB E ontem O Luciano Foi dar uma relaxada Foi pedalar com os meninos Deu conta Luciano Claro E pedalzinho top Viu cara Você andou 50 km Pelo menos Eu sei como você deve ter acordado Os meninos judiados do Luciano O Luciano Comprou do oxilato Já estava quase um mês parado Então estava lá o Donizete O Valdivino O Fabão O Cleber O Robson Tinha mais outros lá também O Cauã Turminha lá 43 km Viu cara O Luciano pedalou Foi judiado Mas realmente valeu a pena Então o ciclismo MTB Realmente tem uma grande força Senador Canedo Um abraço a todos do IP MTB Ao MTB Canedo Aos Coati A todas as tribos Que curtem E fomentam o ciclismo Aqui na nossa cidade Carudo Então já vamos aqui Eu quero mandar um abraço Para os nossos parceiros Que estão sempre Vocês estão acompanhando Aqui na telinha Os parceiros oficiais Aqui do Alô Esporte Carudo O pessoal está vendo Essa galeria de premiação Aqui Está todo mundo curioso Não, eu vou te falar Isso é um pouco Não deu para ela trazer Tinha mais de 100 medalhas Na casa dela Nós vamos ter que arrumar um frete Para trazer toda a premiação Que a nossa convidada Que é de Senador Canedo No próximo bloco agora Nós vamos trazer para vocês Então Convido vocês a ficarem ligadinhos aqui Que em um minuto Nós voltamos Meu nome é Clay Leiton Especialista em ortodontia Ortopedia facial Especialista em cirurgia Bucumatica facial E mestre em implantes Sou diretor técnico Da Docs Odontologia Uma empresa de odontologia Uma clínica de odontologia Que presta serviço Há 21 anos Em Goiânia Já tratamos mais de 20 mil pacientes Aqui na clínica A clínica é composta Por dentistas especialistas Em sua grande maioria Especialistas Na sua necessidade Transforme o seu sorriso Aqui na Docs Agende a sua avaliação Ana Paula Moda Fitness Quer arrasar nos treinos Com peças lindas Modernas e sofisticadas Com ótima qualidade E o melhor preço Visite uma de nossas unidades Da Ana Paula Moda Fitness Diretamente da fábrica Seis lojas Para melhor atender você Duas lojas Em Senador Canedo Região Central E Jardim das Oliveiras Três lojas Na região da quarenta e quatro E uma em Hidrolina Goiás Ana Paula Moda Fitness Pra você arrasar nos treinos Corte masculino, adulto e infantil Com certificado do primeiro corte infantil Conforto, qualidade Há vários anos Em Senador Canedo Ezequias Cabelereiro Você encontra Produtos para calvície Crescimento de barba Pomada modeladora Gel Loção Óleo Shampoo Anticaspa E muito mais Para você proprietário de salão Temos cola higiênica Pelo preço de Goiânia Ezequias Cabelereiro Agende seu horário Pelo WhatsApp Nove Nove três cinco três Nove um noventa Nove Nove três cinco três Nove um noventa Ezequias Cabelereiro Corte masculino Adulto Está no ar O programa Alô Esporte Com apresentação de Luciano do Esporte E o Ender Carudo Olá amigos Estamos de volta Vamos falar aí do nosso colaborador Ana Paula Moda Fit Ana Paula Moda Fit Que confecciona aí Várias roupas aí Para você moça aí Que faz aquela caminhada Ali na pista Ali de caminhada Pratica aí Aquele esporte Ali nas academias Procure aí Uma das roupas Nas lojas Da Ana Paula Moda Fit Sete lojas Para melhor te atender Né? Uma, duas lojas Aqui em Senador Canedo Na Avenida Dom E Manoel Ali no centro da cidade Um ano Jardim das Oliveiras Na Rua da Feira Quatro lojas ali Na região da 44 E a sua mais nova loja Na cidade de Hidrolina Goiás Aonde meu amigo João Quero mandar um abraço Para ele Para Ana Paula O João Que é o estilista Que é uma das pessoas Lico-costura Né? Então Quer uma roupa Bem acabada Com excelente qualidade Para você fazer E praticar A área do esporte Procure aí Ana Paula Moda Fitness É isso aí Carudo Então O pessoal está ligadinho Quer mandar um abraço Para o Janildo Da Marmoraria Silva O Cássio Souza O Helber Will Que é a Regiane Lá da Floricultura O Irapru Muita gente ligadinha O Marco Aurélio Cardoso Tá? Já está falando aqui Da nossa convidada aqui Então é isso É... Carudo Então já vamos passar aqui Para as nossas convidadas De hoje Tá aqui a Dona Nélia Que é a avó Da Jéssica Jéssica Lohane Que é atleta paralímpica De natação E hoje Vem contar um pouco Da sua história Aqui no Alô Esporte Boa noite Dona Nélia Seja bem-vinda Boa noite Boa noite Deixa eu pegar o microfone É isso aí Pega o microfone É isso Aí Agora sim Boa noite Dona Nélia Boa noite Seja bem-vinda É um prazer para nós Estar recebendo vocês aqui Prazer é meu E a senhora que está aqui Acompanhando a Jéssica Pessoal Então a Jéssica Ela é deficiente auditiva Tá Mas que deficiência Que não existe No esporte Que com certeza Isso é uma Ela tira de letra Dona Nélia Que Pode falar mais pertinho Vem Dona Nélia Assim Aqui assim Olha só no ovo de longe Mas no ovo de longe Entende bem Olha Luciano Temos aqui uma campeã Rapaz Que pertinho aqui Da gente aqui Conjunto Sabiá A Jéssica Que disputa aí A natação Hoje o espaço é pra natação Luciano Natação Do paradesporto Então tem muita gente Ligadinha Acompanhando a gente Professor Javá Professor Guilherme Que também desenvolve Trabalho aí na área Do paradesporto E hoje abrimos espaço Justamente porque Senador Caneda Inclusive vocês já estão Acompanhando aí Vendo algumas imagens Da Jéssica Que através do esporte Ela rompeu fronteiras Né Com certeza o esporte Eu sou Por isso que eu sou Apaixonado pelo esporte Porque ele não tem Dificuldade Não tem fronteira Não tem barreira E hoje a gente Está aqui com a Jéssica Mostrando Que tinha tudo Às vezes Pra encontrar Quem é isso aí? Quem é isso aí? Que honra Olha só Cielo Esse é o César Cielo Que honra César Cielo É o seu esporte Ela era criança Sempre queria aprender Na andar Eu quero ir lá No parque aquático Antigamente Era o estádio olímpico Quero ir lá aprender Um dia eu fui Aí cheguei lá Perguntei no portão O porteiro falou Tem uma senhora aí Que é lá do Caneiro Conversa com ela Eu entrei Aí ela me formou Me ajudou lá E ela fez o teste Com a professora Na piscina pequena Aí logo A outra professora Já chamou ela para o olímpico E por ali Ela foi engatilhando Olha Muitas medalhas Muitas medalhas Nós estamos aqui Vendo aqui Eu vou até Fazer o Eu vou pegar aqui E passar para a Jéssica Jéssica Algumas medalhas aqui E a senhora Dona Nelly A Jéssica vai falando Para nós É Vai falando Qual foi cada medalha Dessa aí Para nós Jéssica Deixa ela Coloca essas aqui Que essas aqui É do César Ah do César É Copa César Ah essa aí É da Copa César Viu Luciana Essa outra aqui É É Mite Brasília De Brasília É Mite Brasília O retorno da Dona Nelly Tá bom Tá Tá beleza Então é isso pessoal O pessoal está acompanhando Muitas medalhas Não tem nem a metade aqui Tem muita medalha Pode estar assim Pode estar Carudo A Jéssica estava falando Para nós aqui Que tem mais Quase 500 medalhas Ou seja Desde 17 anos Hoje a Jéssica Está com 30 anos De idade Ou seja Mais ou menos 13 anos Que ela compete Profissionalmente Já conheceu O país inteiro Tem um sonho Qual que é o grande sonho É um sonho É um sonho Que ele tem a Acabou a Olimpíada É um sonho Para acabar A Olimpíada É um sonho Para voltar aos treinamentos Mas não pode deixar Morrer esse sonho Não Viu Jéssica Com certeza Com muito empenho Com muito treino Nós sabemos Que as Olimpíadas Ela exige muito E muito Do atleta Com certeza Mas uma das Dificuldades Carudo Que a dona Nélia Estava passando Para nós É porque Força de vontade Empenho Talento A Jéssica Tem de sobra Mas há muitas Dificuldades Uma das grandes Dificuldades Carudo É a falta De incentivo Pode colocar É o patrocínio É o apoio Para que a Jéssica Possa estar Competindo Dedicando Principalmente 100% Aos treinamentos Ao esporte Olha o que você vê Agora olha essa aí A pista parada Infelizmente não é incentivo Só em recursos Não, cara É em estrutura Ela é no Estádio Olímpico Esse aí é o Centro Aquático O Centro Aquático Foi desativado O Marcelão Aqui da produção Diz que já treinou muito Nesse Centro Aquático E infelizmente Hoje está aí Desativado Fazer de novo Quase Praticamente Reformar toda Por total Ela está afundando Dona Nélia Vocês são de Senador Canedo? Não, sou de Bela Vista Há quanto tempo Vocês estão de Senador Canedo? Deu de 2000 Deu de 2000 Há 21 anos Mas já conheço aqui Há muito tempo Tem parentes aqui Bela Vista É vizinha A senhora que é O Caiapó Como que é? O Caiapó É cunhada minha menina Cunhada O Caiapó Inclusive um abraço Para o Caiapó Que né Carudo Já tinha falado Sobre a Jéssica Para nós Caiapó e o João Rodrigues O João Rodrigues também A minha filha Trabalhava com ele A gente está trazendo A Jéssica E é isso Que esse é o objetivo Do Alô Esporte Justamente da evidência Da visibilidade Que eu tenho certeza Que muitas pessoas Não conheciam Não sabiam Que o Senador Canedo Tem um grande talento Um dos principais nomes Do Brasil Na categoria Que a Jéssica compete Entendeu? Então isso Muito nos honra Viu Dona Nélia Viu Jéssica Parabéns a você E fala para nós Jéssica Dona Nélia O que é que o esporte Além dos resultados Além da medalha O que é que o esporte Te proporcionou? Eu gosto de esporte Eu amo Ter esporte Tanto é É bom Passar longe Caldado É bom Muito bom Eu amo Ela gosta de treinar Viu Luciano Gostando que é isso Que a Jéssica disse Realmente é um grande exemplo Que serve de exemplo Para todos nós Que às vezes Encontramos Numa simples dificuldade Uma desculpa Para não praticar um esporte Para não fazer uma atividade física Que antes de qualquer resultado Qualidade de vida Saúde Olha aí Que show Dona Nélia Dona Nélia está falando aqui Que ela tem Uma dificuldade tão grande Que às vezes Não tem como nem Elas ir para os treinos Não é Dona Nélia? Não, não é para os treinos É para as viagens Dona Nélia Pode colocar o microfone mais aqui Já tinha Tinha dia que a gente saiu daqui Era 4 horas da manhã Para poder ir Porque não tinha como Ir mais cedo Era o horário que ia E qual que é os dias De treinamento dela Da Jéssica? Ela treina Todas as Modalidades Costa Peito Todos E qual que é os dias? Tem uns dias É terça e quinta Terça e quinta Em qual local está indo? Lá no Sesc? Não É lá no Social Feminino Que ela está indo No Clube Social Feminino Ela já teve Hoje ela é atleta Da Adfego e da Paf Ela é da Adfego Mas ela treina na Paf Mas ela não é associada na Paf Na Paf Inclusive eu estava falando A Jéssica já tinha O auxílio da Bolsa Atleta Estadual E até Federal Também ela já recebeu Mas isso aí Carudo Depende A Bolsa depende Dos resultados Então se as vezes A pandemia Infelizmente dificultou muito Muitas competições Foram paralisadas E aí se a atleta Não está ranqueada Infelizmente Essa Bolsa às vezes É cortada Mas A gente precisa Fomentar Precisa achar outros meios também De apoiar Esse tipo de projeto Então você que é empresário Você que está Que está acompanhando E de alguma forma Sente-se sensibilizado E tem condição Cara Com certeza Você O A função social Que você vai estar desempenhando Com certeza Será De grande valia Enorme Então Pode procurar a gente Aqui do Alô Esporte Vamos passar o contato Também da Jéssica Pode entrar em contato Com a gente Que é merecido Viu gente Esse apoio Porque Carudo Muitos talentos Muitas Jéssicas Infelizmente Vão ficando pelo caminho Devido a não ter incentivo Não ter um apoio Mas Eu fico feliz Dona Nélia Dona Nélia Que é vó da Jéssica Mas criou Por maior parte do tempo Eu acho que Esse incentivo Que a senhora Essa força de vontade Essa dedicação Que a senhora tem Isso Foi Fundamental Para a Jéssica Não desistir E as vezes Não ter ficado Pelo caminho Também Desde pequenininha A gente luta E fala para nós Também Essa história De vida Da senhora De dedicação Que eu tenho certeza Que a senhora Abriu mão De muitos Sonhos pessoais Para apoiar a Jéssica E como Eu trabalhava fora Tive que parar Para cuidar dela Hoje não tem Trabalhinha que ela Trabalhava Agora estou Passando Olha aí Isso aí é Isso aí é Isso aí é Isso aí é Onde? Conta assim É lá no Social Família Lá no Social Piscina Bonita Estranhador Canedo Não tem uma piscina Dessa aí Luciana E essa isso É de 25 Não é É o que a gente Quer cobrar De novo Porque não tem Nas nossas autoridades Precisamos Precisamos De uma piscina olímpica Na cidade Não precisa ser muito não Uma bem feitinha Para que Esses valores aqui Principalmente O senador Canedo Não é Luciana? Tem um projeto Carudo Ali no centro de excelência O CIE Que está sendo construído Já está construído Já vai ser inaugurado Que é uma luta nossa Também do Luciano Esporte De todo o poder público Todos os gestores Que passaram Pela Secretaria de Esporte Cada um Teve a sua contribuição Que há mais ou menos Nove anos Vem sendo construído E está a prédio A ser entregue E lá tem um projeto Carudo Naquele espaço ali Ou seja Construir realmente Um centro de excelência De esporte Inclusive também Uma piscina Viu Jéssica? Uma piscina Se não for uma olímpica Que seja uma semiolímpica Uma semiolímpica De 25 metros De 25 metros Com certeza Vai ser de grande reforço Ela está perguntando Onde que é Luciano Que fica Mas fica no Todos os Santos Fica no Todos os Santos Próximo ao CEMEI De Dom Fernando Não sabe Mas é top É top Viu Que lá realmente Carudão Muita gente ligadinha Pessoal Hoje está todo mundo Curtindo A Lídia Borges Minha filhada Está aqui Parabenizando a gente Pelo trabalho A Cleidina Silva Está ligadinha O Jovair Nosso internauta Cido Está acompanhando A Carla Fernandes O Fernando Santos Ele e a Patrícia Está lá Na distribuidora Bahia Ele e o Caldo da Lega Estamos sempre juntos José Armando Charlles Bento Está todo mundo aqui O Elton O Elton Almeida Ali Meu amigo Está aqui ligadinho Luciano É o Odervaci Do LACFA Está mandando um abraço Para a gente Célio Amaral A Rucleiane Rucleiane E Elias Fernando Está mandando um abraço Para a gente A Lu Nossa parceira Lá da Secretaria De Segurança Pública O Marco Aurélio Fala garota Mandando um abraço Para a Jéssica Para o Luciano E para o Ender Carudo Carudo Então mais um minutinho De intervalo Já já nós voltamos Para finalizar Para trazer mais imagens Mais competições E mais história Da nossa atleta Convidada de hoje A Jéssica Lohane Um minuto Nós voltamos Iniciamos o nosso projeto Em agosto de 2018 Com o sonho da minha esposa Em ter uma escola Diferenciada do que tinha na cidade Aos poucos A gente foi Crescendo Mostrando para que Viemos à cidade Para que viemos Mostrar aos alunos Um ensino De melhor qualidade Nós temos o diferencial Hoje voltado Para o ensino integral Com atividades Extras Seria Aulas de balé Karatê Educação física Muay Thai Aulas de reforço Para aquele pai Que trabalha o dia inteiro E não tem como Fazer o reforço Em casa A gente faz aqui na escola Então nós tivemos Um momento muito difícil Que foi o início da pandemia Praticamente A gente ficou Sem ponto de vista Porque a gente Não sabia o que ia acontecer A gente conseguiu Segurar o máximo possível Dos funcionários Demitimos pouquíssimos E a gente conseguiu Manter Mesmo com a dificuldade Alta inadimplência Invasão de alunos Os pais Perdendo emprego A gente tentando ajudar E a gente foi mostrando O nosso diferencial Nas aulas online A gente teve Um acompanhamento Das aulas online Com as crianças Com a parte De ensino Educação infantil E fundamental E com isso Os pais foram entendendo A necessidade De não abandonar a escola Não deixar a escola morrer E assim a gente foi cativando Sou professora da cidade Tanto do estadual Como do municipal E eu sempre tinha um sonho De ter uma escola Acho que toda Toda professora Tem um sonho Em ter sua própria escola Eu sempre busquei Fazer o diferencial Onde eu passava No município Ou no estado Porque eu acho Que trabalha com o coração E quando eu tive Esse sonho De montar uma escola Principalmente Por causa da minha filha Quando eu precisei Colocar a Mariana Em uma escola Eu olhei todas E pra mim Não me chamava atenção E aí eu tive Esse sonho E eu tenho um grande sonho Em que nós possamos Abrir uma nova unidade Que nós possamos Ainda mais Expandir o conhecimento Voltando aqui amigos Mais um bloco Do Alô Esporte Lucas Lovai Que está pedindo aqui Manda um abraço aqui Para o pessoal Do Tabocas Do Brechó Velho Estou aqui com o pessoal Assistindo vocês Um abraço Lucas E a todos aí Do Tabocas Do Brechó Velho Um abraço a vocês O Arunan Arunan que Faltou convidar O Luciano do Esporte Para ir lá degustar Aquele belíssimo Prêmio lá Da Picanha Conservada Petiscaria Parceiro oficial Aqui da Alô Esporte Um abraço Arunan O Arlinco Lá da Fisioar Está ligadinho também O Gilcim Gilcim Está mandando um abraço Para nós O Flávio Santos Desejando boa noite Para todos nós A Fernanda Marques Muita gente ligadinha Carudo O Alô Esporte Que é pé quente Então estamos aqui Passando todas as vibrações Para a Jéssica E hoje vamos trazer aqui Nós tivemos aqui Algum mês atrás Mais ou menos Carudo Ah está Antes a Floricultura E o Irapuru Correria ao vivo É assim mesmo Então é isso gente Floricultura E o Irapuru Você que quer presentear alguém Quer fazer aquela preza Às vezes quer mudar a decoração de casa Lá tem vasos ornamentais Flores Buquês Orquídeas Cesta de café da manhã Cesta de perfume Cesta com chocolate Várias opções Lá tem presente para todos os gostos E todos os gostos A partir de 10 reais Então o pessoal em presentear É na Floricultura O Irapuru Ficamos ali na rua 17 Em frente ao posto de saúde Pode ligar lá Que a Regiane Está te aguardando Com muitas promoções Um abraço Regiane Minha esposa Está lá toda a família Acompanhando aqui O Alô Esporte Carudo Agora sim Vamos trazer aqui A nossa atleta Que veio aqui Que é a atleta Olha o dia que ela Vem aqui Divulgar ela Que é a atleta Da equipe Garra Do professor Jabá Que é de senador Canedo Ela e a mãe Vieram aqui E olha aí Carudo Foram para o Peru Disputar o Sul-Americano Sub-20 de atletismo Lá estavam As principais atletas Está virado o vídeo aí Tem como virar ele ou o Marcelo? Então vira para a gente aí Essa foi a chegada Carudo Dos 1.500 metros Então a Lindsay Que foi Quarta colocada Nos 1.500 Que ela correu Carudo De manhãzinha E sete horas depois Ela conseguiu bronze Inédito bronze Inédito bronze Ou seja O Jabá estava me falando Que há anos Uma brasileira Não subia no pódio E se ela não tivesse Desgastado Nesses 1.500 metros Ela conseguiria Ela ia brigar pelo ouro Olha lá Então realmente Ou seja Então é um atleta Um fenômeno do atletismo Realmente E que quebrou o recorde Nas duas Nas duas provas Viu Tanto nos 800 E 1.500 Record de goiano O Jabá estava falando Sando Acho que ainda não nasceu Ainda Atleta que vai Superar o recorde Goiano Da Lindsay Então realmente É um fenômeno Parabéns E muito nos honra Que o Alô Esporte Recebeu aqui Uma atleta Que em breve Nós estaremos vendo Aí na Olimpíada Eu não tenho dúvida Devido ao talento Que a Lindsay tem Devido a competência Do seu treinador Que é o professor Jabá Então Parabéns a vocês Ah Luciano A gente tem um dos melhores Treinadores do estado De Goiás Está aqui né Professor Jabá Professor Guilherme Então assim Na área do atletismo Fique tranquilo Muitas novidades Vem por aí Muitas medalhas Luciano E a ideia Cara Essa é a ideia Do programa né Com certeza Quantos profissionais Já passaram por aqui Tivemos o Chicão Agora esse é o nosso espaço Então ganhou medalha Vai disputar Qualquer competição Traz a matéria Manda aqui pra nós Com certeza Está no ar E toda a galerinha Aqui de Senador Canedo Do estado de Goiás E de todo o Brasil Vai acompanhar aí Todos os atletas Aqui de nossa cidade Né Luciano É isso aí Carudo Tem informação aí Passa pra nós Carudo Luciano tem informação aqui Do pessoal da associação Associação aqui Dos deficientes físicos Daqui da cidade Na presidência ali Do meu amigo Redivan Redivan Alves Fechou aqui Uma parceria aqui Mandou aqui pra mim Fechou uma parceria aqui Com a Universidade Unievangélica Vários cursos de graduação Então procura ali O Redivan Está aí O presidente Está aqui No meio ali É o presidente Hoje nós Eu estava lá Na casa da Jéssica Fiz uma chamada De vídeo Apresentei a Jéssica Pra eles Conhecerem ali Uma chamada De vídeo Viu Luciano E ela com certeza Vai conhecer A associação de moradores A associação Dos deficientes físicos Que fica ali Na praça central Do conjunto Morada do Morro Aquela parte de cima ali Então Eles já vão fazer ali Aquela parceria Dando um apoio Pra ela ali E vários cursos Eu vou passar o contato Pra senhora também Dona Nélia Do Carlos Magno Que ele Ele é o intérprete Da associação Dos surdos De sanador caneta Não sei se a senhora Acompanha Ela não gosta Ela não gosta Mas assim Mas as vezes Esse tipo Pode conseguir algum recurso Alguma ajuda Pra fomentar E a gente não Não pode negar Nenhuma ajuda Né Jéssica E aí Ou seja Você Muitos exemplos Pra outras Às vezes Uma criança Que as vezes Tem uma deficiência E acha que não vai ter Nenhum progresso E você é um exemplo Que realmente Você tiver incentivo Empenho Força de vontade Tratamento O apoio da família Você pode Com certeza Hoje eu não vejo Nenhuma diferença Entre nós e você Entendeu Então é isso Você é um exemplo Pra várias crianças Então não pode negar Não Você vai participar E quem sabe Através Desse elo Desse contato Ele fala Ele é intérprete Ele é intérprete De línguas Sim Sim E aí tem Todo um trabalho Que eles fazem Como tem Associação Dos deficientes físicos Também tem Outras associações Que a gente Vai apresentar Pra senhora Tá Então beleza Então um abraço Meu amigo Redivan Vários cursos de gestão O Lincoln O Lincoln Está dizendo Que estudou com você No ensino médio Estudou com você O Lincoln É nosso parceiro Que tem um programa Aqui Alô saúde Aqui na grade De novo O Alô TV O Janil Tá aqui Lá da Marmoraria Silva Tá ligadinho Um abraço O Janil Nosso parceiro Oficial Aqui Rapaz O Lucas Nova Tá longe O golzinho Teve aqui Tá lá na Bahia Tá curtindo as férias Caruda Agora vou passar Pra Jéssica Mais essa premiação Aqui Pra ela contar Pra nós A história Só contar pra gente Olha aqui Troféu top Segura aqui Muito medalha Do Sesc Essa aqui Você Você Ela se ganhou Pela Paf Pela Paf Pela Paf A Paf Minha amiga Gabriela Conhece a Gabi Do Tênis de Mesa Minha amiga Aqui do Senador Canedo Ela é do Senador Canedo Professora de Tênis de Mesa Atleta Campeã Que em breve Vai estar aqui Também no Alô Esporte Viu Gabi Se você estiver assistindo Já pode ficar Se preparando aí Você vai ser convocada Não é convidado não Convocada A vir no Alô Esporte Tá Pra trazer um pouquinho Mais da sua história Também Que ela trabalha Lá na Paf Ó Quem tá ligadinho Carudo Mandou um abraço Pra Jéssica Meu amigo Zoinho Zoinho Lá da Seinfra Luiz Carlos Tá mandando a Abraço Pra todos nós aqui Ó Luciano Muita medalha Aqui Luciano Da Caixa Circuito Brasil Né Então fala pra nós Dona Nélia Que já viajou o Brasil inteiro Acompanhando a Jéssica Qual aquela viagem mais longa Aquela competição Jéssica Que valeu a pena Sair de Senador Canedo E ir lá e ganhar Qual que foi aquela Que ficou marcada Que eu fui né Eu voltei A competição em São Paulo Foi mais difícil Em São Paulo São Paulo Aqui É É É É Circuito Loteria da Caixa Circuito Caixa Loterias Caixas Parece que você disputou O Brasil Open Que foi Você disse que foi O mais top Que você gostou E veio feliz Pra Senador Canedo Realizada Que top Olha lá Luciano Os treinamentos É Pra quem faz natação Sabe também Que não é fácil Viu Luciano Não é fácil Pesado Eu pensei que ela ia dar conta Quando ela começou Foi Sara Muita dificuldade Ela teve no começo Não Não teve Não Tirou de letra A pessoa quando dá As condom Viu Carudo É por isso que é importante Ter esses projetos Que oferecem Que fomentam o esporte Porque muitos atletas Às vezes Infelizmente Passam despercebidos Não tem aquela oportunidade Luciano Nós tivemos O O O Chicão aqui Que nunca passou Por uma escola Um treinamento E o cara tem um dom De jogar sinuco Se ele não tivesse tido A oportunidade De praticar esse esporte E quantos e quantos Atletas que a gente vê Nas escolinhas de iniciação esportiva Quando você bate o olho Você fala Cara, esse vai longe Esse tem futuro Luciano Eu até falei pra ela Pra Jéssica Que eu ia fazer uma visita Um amigo meu Meu filho treinou lá Aquavida É uma academia De natação Que tem ali próximo Jardim Caneta O jardim que ele trouxe O espaço de fama O proprietário lá É o divino É o divino Eu falei pra ela Que eu ia fazer uma visita Divina Pra ela ver se ela faz Nem que fosse um dia De treinamento Aqui o ensinador Caneta Tirasse um dia Nem que ele colocasse A logo ali Da Aquavida Ali no malho dela Na roupa Que ela faz O seu treinamento Ou Pra onde ela for Porque ela faz Pelo menos um treinamento Aqui Mesmo que lá A piscina Tem também A antiga academia Inova Ela já nadou Ela tinha até Camiseta de lá Pois é Agora quem tá lá Inclusive a frente Dos esportes aquáticos É meu amigo Rafael Lira Então a gente vai fazer Vamos fazer um Vamos fazer um Meio de campo aí Você vai atender A Jéssica E quem sabe Ela não conseguiu Um horário Pra ela estar treinando É o Rafael Lira É um dos professores De natação Que era uma sucessora Na época Então é lá Na academia Puma Antiga academia Agora é a Puma Entendeu Então vamos fazer Esse contato aí sim Porque só dela Não precisar Às vezes Sair de Senador Canedo Pra ir em Goiânia Já é uma ajuda Né Dona Nélia E aí se preparar Quando vier a competição Força total Foco Carudo Falando em audiência Aqui A Viviane Viviane Martins Nossa amiga O Hütenberg Igual o Hütenberg Aqui também O Hütenberg Que não perde Nenhum programa Tá ligadinho Tá falando aqui Faça o possível Pra acompanhar O programa Na segunda E na sexta É muito difícil Na segunda e na sexta É muito difícil pra ele Mas mesmo assim Ele ainda Tá com a gente Sempre na quarta Pelo menos Luciano Obrigado Rui Ô Dona Nélia Então nós já estamos Já finalizando Viu Jéssica Você viu 40 minutos Tempo boa Passa rápido Mas assim Eu quero agradecer A senhora Viu Pela disponibilidade Por estar vindo aqui A Jéssica Por prestigiar a gente Muito nos honra Saber que Senador Canedo Conta com uma atleta Do seu nível Parabéns a você Viu Não desanime Pelo contrário Tá Eu sei que Atleta A competição Não é só dentro da piscina É fora dela também E essa Às vezes É mais difícil Do que Os minutinhos Que ela fica lá Na raia competindo Com certeza Então essa É a maior dificuldade O maior obstáculo Que você tem que vencer E isso você já tirou de letra Não é não Dona Nélia Então Nós é que agradecemos também As considerações finais Da senhora Por favor Nós é que agradecemos Foi um prazer Está saindo aí? Aí Nós é que agradecemos Foi um prazer Estar com vocês Foi muito bom Agradeço muito Eu quero aqui Agradecer aqui O meu amigo Caiapó O João Rodrigues Que fez o contato Comigo Gente boa demais Obrigado João Pelo contato Para a minha pessoa E foi um prazer Hoje Passei um pouco De tempo Lá na casa dela Fui muito bem recebido Muito obrigado E falei com a mãe Também da Jéssica Também Me atendeu Me atendeu Luciano Nossa senhora Foi gente boa demais Comigo Passou o contato Da avó Da mãe dela Que cuida De toda A profissão Aqui Da Jéssica E o que a gente Deseja pra vocês É boa sorte Que traia mais medalha Que pra senador Canedo Solta a voz Menino Falou baixinho Falou baixinho Falou baixinho E tá de parabéns É isso aí Dá aquele recado aí Viu Jéssica Pode falar Aquela mensagem O que você precisa Você tá precisando De patrocinador Como é que tá Patrocinador Patrocínio Patrocínio Minha academia Minha cidade O que eu fiz A porta É isso aí E você pode estar Entrando em contato Vou deixar o telefone Da dona Nélia Pode ligar direto Pra ela É o 992167662 Então você que é empresário Você que é do poder público Donos de academia Que às vezes tem uma piscina aí Que possa dar aquele apoio Aquele incentivo Pra Jéssica Tá Pode entrar em contato Com certeza Você vai ter sua marca Sendo divulgada No projeto Numa ação Topíssima Tá bom Carudo Finalizando aqui Eu quero mandar um abraço Pro meu amigo Farley Farley Frank Tá ligadinho A turma dos figuras Todo mundo O Márcio O Eduardo da Laranjinha Também tá aqui ligadinho O Márcio da Anápolis O Eric O Eric Namorado da Cotoco O William Também o Rubão O Murilo Lá de Pires do Rio O Rapaulira Nátio Toda a turma dos figuras Ninguém não Mas realmente Sucesso Parabéns a vocês E obrigado pela audiência Carudo Ficamos por aqui Ficamos por aqui Encontro marcado Luciano Na sexta-feira aqui Com um time de futebol Aqui de nossa cidade Contando a sua história É isso aí Obrigado meninos Obrigado a você internauta Ficamos por aqui Tá E na sexta-feira Nós voltamos Com muito mais No Alô Esporte Aqui na Alô TV Um abraço Um abraço Tchau 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 Tchau